Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o segundo vídeo de Christmas Gift Guide e hoje vamos falar então de guias, sugestões de presentes para o Natal de 2020 hoje vai ser tudo produtos acima dos produtos, sugestões acima dos 25€ portanto hoje vou-vos dar aqui algumas sugestões que eu achei interessantes e sets e coisas individuais, giras para oferecer tudo acima dos 25€ portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar ora então, como no outro vídeo, se ainda não viram o abaixo de 25€ que foi o primeiro vídeo desta coleção, entre aspas, de vídeos Christmas Gift Guide eu vou deixar aqui o primeiro para vocês verem foquei-me essencialmente nos produtos de beleza mas pus principalmente no início aqui algumas coisas que não fossem, que não sejam de beleza portanto também dar algumas sugestões de coisas que não são de beleza que eu gosto sendo que obviamente vou-me focar mais na beleza porque também é mais o que falamos aqui no canal antes de passar para beleza especificamente sendo, portanto, produtos de skincare, martilhagem, etc quero falar de uma categoria que eu nunca falo aqui no canal mas é uma categoria que eu adoro, que é joias joias, colares, pulseiras, anéis, brincos eu sou obcecada bem, eu acho que brincos vocês já perceberam porque eu tenho sempre, estou sempre aqui com uns brincos diferentes adoro joalharia queria falar especificamente de joalharia porque nesta altura do ano é o que eu gosto de me oferecer a mim mesma gosto de receber, obviamente, mas gosto de me oferecer a mim mesma este ano tenho aqui 4 marcas que eu decidi mencionar sendo que são 4 marcas que eu achei as coisas tão giras que eu nem consigo decidir eu ainda não comprei nada, eu quero comprar especificamente algo tipo joalharia para me oferecer de mim a mim e ainda nem sequer consegui escolher primeiro que a marca que eu quero falar, isto são tudo coisas pouco caras, ok? aliás, quase tudo neste vídeo é pouco caro sendo que o caro é muito relativo, dependendo, obviamente, do que nós temos na nossa carteira pronto, mas estamos a falar aqui no caso da joalharia dificilmente será coisas abaixo dos 50€ destas 4 marcas, a que se calhar é mais em conta é a marca de Inês Rochinha que é uma influencer portuguesa, eu não tenho nada da marca dela e no entanto, a coleção nova que ela lançou há pouco tempo a coleção Astro, eu achei as coisas lindíssimas e portanto, achei que, mais uma vez, é uma marca nossa portuguesa portanto, bora apoiar marcas portuguesas principalmente num ano tão complicado como 2020 especificamente esta coleção Astro para malta que gosta de astrologia tem os colares com os signos no meu caso, o meu signo é virgem portanto, eu vou pôr aqui o colar virgem tem tanto em prateado como em dourado todos eles, tanto prateados como dourados, são R$34,90 acho muito cheio e também gosto especificamente dos colares com as ametistas que, os que são assim em pingo são R$39,90 e os que são em bolinha são de R$34,90 isto deve ser tudo ametistas portanto, ametista cobre é lindíssimo acho lindo, vou pôr aqui depois, é uma marca de outra blogger neste caso não é uma blogger portuguesa é uma blogger de Inglaterra que eu adoro, que é a Mililiana estes brinques, por exemplo, que eu tenho e que montes de gente perguntam montes de vezes estes e outros que têm uma estrelinha só tem gente perguntando onde é que são estes brincos a Mililiana, antes de lançar esta marca que ela lançou agora no mês de dezembro portanto, ela lançou semana passada quando vocês estiverem a ver este vídeo antes de ela lançar esta marca que é a marca dela mesmo que é a Raimi ela fez uma colaboração ela é tipo a queen das joias eu sigo a Paella há uns 7 ou 8 anos já há muito tempo e se há coisa que ela sabe é escolher joias então ela fez uma coleção com a Skinny Deep e ela lançou esta coleção em que eu comprei estes brincos que são da coleção com ela e é muito a vibe dela e os outros que eu também montes de vezes uso aqui pronto, que foram uma edição limitada que já não existem que se existissem acreditem que estes brincos estariam na minha lista de Natal no entanto, a Amília depois desta colaboração que ela fez com a Skinny Deep que foi o ano passado e que foi super bem sucedida ela decidiu criar a marca dela que ela lançou este ano que é a Raimi Collection sendo que os produtos não são propriamente baratos mas os produtos são todos tipo 18 quilates de ouro joias tipo pseudo XPTO portanto, é tudo coleção aliás, todas estas marcas que eu vou falar aqui é tudo coisas banhadas a ouro ou com não sei quantos quilates de ouro portanto, tudo coisas banhadas e não é tipo aquele pespeco que fica todo verde passado dois dias, ok? da coleção dela está praticamente tudo escutado no entanto eu mandei-lhe uma mensagem no Instagram e ela até me respondeu a dizer que em princípio ela ia conseguir fazer um restock porque eu quero genuinamente comprar as coisas dela e ela até me respondeu que eu até fiquei chocada e ela disse que ia tentar fazer um restock antes do Natal portanto, é uma questão de estarem atentos eu especificamente gostei muito dos Amal que eu vou pôr aqui que são 59 libras isto tem libras mas pronto os Amal são os que eu mais gosto que é tipo um pendentezinho azul uma gotinha com uma correntezinha até ao travão lindíssimos os Elisa são chocantemente bonitos são 125 libras portanto, caríssimos no entanto, estes têm uma particularidade muito bonita que são são umas argolinhas que depois têm um pendente que é um olho e depois ainda têm o pendente que tem o Amal portanto, a gotinha portanto, é tipo imaginem três camadas vocês podem da argola tirar estas camadas todas podem usar só com a argola ou a argola com o olho e o pendente portanto, podem customizar entre aspas este brinco especificamente que eu acho que é giro e interessante e acaba por ser multifacetado e outro que eu gosto muito é o Yara que é uma bolinha tem três correntezinhas com diferentes tamanhos a primeira mais curta é daqueles que fazem tipo tingling sabem? aqueles brincos que tipo saltitam nas vossas orelhas a primeira corrente tem tipo um olhinho é tudo com os olhos aqueles olhos da proteção e azul, etc o olho depois o outro tem uma joiazinha azul e o outro tem a gotinha com a joia também que há excelentes 129 que são os de Yara estes são os meus três favoritos sinto que tudo é lindo nesta coleção depois temos uma marca que é a Daisy Jewelry que é uma marca também inglesa e tem uma colaboração especificamente com uma blogger que eu também adoro e que já a conheci pessoalmente vou por aqui uma foto de quando eu conheci a Estela Lond que é uma blogger que eu sigo para aí há, sei lá 7 ou 8 anos desde que ela está no Youtube ela fez uma coleção portanto, uma colaboração com a marca Daisy Jewelry eu gosto especificamente eu gosto de quase tudo também gosto especificamente dos Estela Lond Box Chain Earrings que são 62 que é super simples todos também com 18 quilates de ouro lá está estes são preços bastante elevados mas pronto eu por exemplo se há coisa que eu gosto de gastar é em joias são sugestões que eu gosto ok? não me julguem não me julguem pronto simplíssimo parece tipo uma corrente presa e gosto de uns que têm um T ok os do T são os Estela Lond T de T Bar Charm Earrings 18 quilates de ouro 73 euros e por fim outra marca que eu também estou muito apaixonada é uma marca que eu não esqueci de dizer o nome acho que é PD Paola especificamente as coleções que estou mais apaixonada deles são a coleção Zaza que é uma coleção que tem abelhas é inspirada em abelhas tudo também com 18 quilates de ouro os que eu mais gosto são os Sterling Silver 18 quilates de ouro Breeze Gold Earrings que são umas argolinhas que têm uns penduricalhos com as abelhinhas depois gosto da coleção Blossom também muito é muito bonita é tipo flores e cenas do género gosto muito dos Fleur Gold Earrings que eu nem consigo explicar parece tipo uma flor dourada assim maiorzinha dourada 18 quilates de ouro 49 euros pronto e havia outra coleção que eu também gostava muito acho que é a Aisha exato Aisha e eu gosto muito do Salma Gold Earrings que é também 18 quilates 45 euros portanto que é é tipo o Zaza mas no penduricalho só tem uma pedrinha em vez de terem a abelha pronto mas quer dizer também adoro os Aisha Gold Earrings que têm assim tipo uma coisa meio esquisita e depois uns penduricalhos são 105 gosto dos kits gosto do Savannah Earrings Set que traz tipo um com um penduricalho com vários diamantezinhos que não são diamantes ok se não o preço era muito diferente uma pedrinha rosa e uma pedrinha com um penduricalho estes são 65 euros até acho que é dos que vale mais a pena porque estás 3 por 65 bem aqui neste site então eu perco-me eu quero tudo literalmente pronto em termos de joias isto era o que eu queria falar queria vos dar outras duas sugestões calendários de advento podem oferecer um calendário de advento eu estive a ver não há muitos calendários de advento que estejam disponíveis ainda neste momento conseguem encontrar o da The Body Shop o mais caro ainda na Profundos e Companhia no site pelo menos eu encontrei e acho que estava até com 23% de desconto se não me engano estava por volta dos 110 euros é sim é caro mas se tiverem numa de gastar esse dinheiro why not os da Rituals eu também adoro não sei se ainda estão para venda no entanto se conseguirem encontrar também são boas sugestões e o da Sephora mas eu acho que o da Sephora já está escutado portanto outra coisa que eu já falei no primeiro gift guide foi de sticks da Rituals e kits da Rituals eu falei nos sticks pequenos e nos sticks grandes mas da coleção clássica aqui neste caso portanto acima dos 25 euros podemos falar dos sticks grandes da linha Private Collection eu vou pôr aqui por exemplo uns é uma linha que tem um cheiro de um bocadinho mais requintados mais SPTO digamos assim e o packaging também é muito mais SPTO quase que acaba por ser não só algo que vos dá fragrância à casa como também é uma peça decorativa pronto estes ficam excelentes prendas e os cofrês portanto eles têm os cofrês da Rituals que são maravilhosos tem os small, medium e large portanto os S, M e L os M e os L eu acho que entram aqui muito bem porque os M são 29,90€ se não estou em erro e os L exatamente são 39,90€ portanto obviamente vocês aqui podem ir para a coleção que vocês mais gostarem e oferecer outra coisa que eu quero falar se estamos a falar de ambientadores e produtos para a casa obviamente que eu tenho que falar das minhas velas favoritas de sempre que são as da Bath & Body Works vocês conseguem comprar na Notino os preços rondam por vela e eu sei que parece cara lés eu tenho aqui uma não foi de propósito eu disse não ia trazer produtos para o vídeo mas esta estava mesmo aqui atrás esta por acaso já está a acabar não é de Natal eu tenho uma de Natal a queimar ali na entrada da casa por exemplo elas são assim grandes as de 3 pavios que são as que eu mais gosto duram meses ok? esta por exemplo é a Mineral Springs é mesmo aquele tipo o cheiro de primavera por isso é que ela já está a acabar mas pronto elas são grandes têm 411 gramas e duram imenso tempo são assim bem grandalhonas e têm imensos cheiros natalíssimos conseguem comprar na Notino portanto elas normalmente rondam em termos de valores entre os 25 e os 35 euros portanto acho que fica principalmente para quem gosta de velas acho que fica uma belíssima prenda e embora seja tipo uma prenda unitária é daquelas coisas que vai durar imenso tempo para a pessoa que receber depois também no vídeo de Christmas Gift Guide o abaixo dos 25 euros eu falei para os amantes de skincare dos rollers faciais aqueles rollers com cristal gerado quartos etc falei de uns mais baratos obviamente opções espera o abaixo dos 25 euros mas agora vou falar aqui para o vídeo acima de 25 euros obviamente dos mais caros também é uma boa opção se quiserem oferecer um com cristal tudo XPTO podem oferecer uns por exemplo que eu vi na Look Fantastic que eram aliás os que eu ia comprar que eram os da marca Airbivore no caso são 29,45 sendo que acho que ainda podem pôr aqui algum desconto portanto se calhar até vai para os 25 euros tem o de Jade que é 29,45 e tem também acho eu desta mesma marca por acaso agora não estou a encontrar mas eu já vi que eles têm também o de quartos rosa depois uma opção que toda a gente tem noção que é uma coisa popular no Natal são perfumes portanto aqui eu não vos vou dar um perfume específico quer dizer posso-vos dizer o meu perfume natalício preferido que é o da Jomaloni é o Orange Beaters que é mesmo uma edição limitada de Natal eu adoro pronto se tiverem a oportunidade de ir a um Alcorto Inglês por exemplo experimentar eu acho que em termos de fragrâncias Natalício isso é espetacular mas é assim se vocês sabem que aquela pessoa gosta de de quem é anuai a maçã verde eu lembrei-me deste porque uma das minhas maiores amigas usa sempre este perfume ofereçam esse perfume à pessoa sabem que a outra amiga usa sempre 212 da Carolina Herrera ofereçam esse perfume ok esta sugestão tem que entrar mesmo neste gift guide porque mesmo os perfumes mais pequeninos normalmente nunca são abaixo de 50 euros quer dizer depende normalmente os perfumes mesmo mais pequenos são acima dos 40 a 50 euros calha super bem e no caso de um homem podem oferecer um cofrê daqueles por exemplo com perfume e aftershave também calha super bem principalmente os aftershaves eu acho que ainda mais do que os perfumes os homens gostam muito depois tenho aqui algumas coisas específicas de marcas sendo que há mil marcas com coisas maravilhosas mas eu queria falar especificamente de duas marcas que este ano de 2020 me chegaram ao coração intensamente então eu decidi pôr aqui primeiro é Natasha Denona e acho que se for uma pessoa que é amante de maquilhagem ficava super satisfeita com qualquer paleta da Natasha Denona sendo que obviamente eu vou sugerir a minha favorita por exemplo a bronze estamos a falar de paletas que rondam os 50 a 60 euros mas também vamos lá ver mesmo que eu só só use aquela paleta quem é que acaba uma paleta assim com rapidez não é uma coisa que vai durar anos à pessoa espero eu ou pelo menos muitos meses se a pessoa usar assim afincadamente todos os dias portanto Natasha Denona é assim uma prenda muito XPTO se vocês quiserem oferecer assim uma amante de maquilhagem uma coisa mega wow ou então pelo menos para mim eu acho que eu ficava wow se me oferecessem a paleta a Essentials Palette da marca da Jamie Genevieve que é uma blog que eu adoro que é a Essentials Palette que é da marca dela Vive pronto eu comprei os batons o iluminador e comprei os lápis de lábios só me ficou mesmo a faltar a paleta portanto pronto olha achei que era bem sugerir aqui porque são a paleta é à volta dos 40 40 e tal euros acho que eu ah esqueci-me de outra marca que eu pus aqui especificamente porque isto foi a minha prenda de Natal de vir para mim há coisa de 3 anos que foi que é as paletas Lighting Edit da Hourglass eu comprei para mim a Volume 3 que foi há 3 anos curiosamente eles portanto já fazem estas edições são todos os anos diferentes sempre edição limitada normalmente nesta altura do ano final do ano Natal etc eu comprei a 3ª edição eles agora acho que já devem ir para aí na 6ª ou na 5ª edição não sei se tem o nome tipo 2, 3, 4, 5 a minha sei que é Ambient Lighting Edit Palette 3 a minha na altura custou 60 euros agora elas custam se vocês encomendarem no Space NK o site de Space NK que foi onde eu encomendei elas custam à volta dos 80 euros portanto estão um bocadinho mais caras dura imenso tempo a qualidade da Hourglass é maravilhosa o packaging é luxuoso e lindo e se a pessoa quiser experimentar coisas desta marca eu acho que é uma prenda boa porque apesar de tudo acaba por ter todos os produtos para o rosto e depois tenho aqui alguns kits para finalizar antes de passar para os kits da Sephora vamos acabar com os kits da Sephora pus também um difusor da Muji vocês podem comprar ou eu só sei da loja da Muji no Chiado que rondam os eu pus aqui R$64,95 para uma pessoa que gosta assim de aromaterapia difusores etc vocês podem perfeitamente comprar um difusor porque é na verdade a coisa mais cara depois a pessoa compra os óleos que quiser pode comprar os óleos da Muji pode comprar os óleos do Amazon pode comprar os óleos do que quiser e pronto aquilo é uma daquelas coisas que vocês vão comprando os óleos que são super baratos põem no difusor põem aquilo ligado à ficha e tem aromaterapia pela casa é uma experiência que eu pessoalmente acho muito fixe por acaso não tenho nenhum difusor é uma coisa que eu gostava de eventualmente investir mas acho que e conheço muita gente que gosta portanto achei que não era uma má sugestão para pôr aqui apesar de ser um bocadinho mais caro achei que era uma boa sugestão também pus aqui um kit para quem gosta de aromaterapia e banhos de imersão um kit que também havia na Space NK que eu vi quando estava à procura da paleta da Hourglass um kit da marca Aromatherapy Associates esta marca Aromatherapy Associates são óleos de aromaterapia para vocês porem nos banhos principalmente nos banhos de imersão eu já experimentei alguns e são toda uma experiência luxuosa e super fancy pronto se a pessoa for assim fã de banhos de imersão e gostar assim das coisas todas espetivas e luxuosas vocês têm um kit com vários minis não só aquilo traz muito difíceis obviamente para o corpo quando vocês metem o óleo no banho como também inalam as propriedades dar uma terapia e dá-lhe uma sensação toda zen ok por fim tenho aqui 4 cofres queria falar 5 cofres na verdade que eu queria falar da Sephora o primeiro é o dos mini glosses da Fenty que é R$32,90 que traz 4 mini glosses da Fenty que são maravilhosos e este kit pronto traz 4 minis para quem quiser experimentar R$32,90 eu acho que é um tamanho é um tamanho de um preço e uma quantidade super razoável e as cores também estão razoáveis está um nude nude um acastanhado um rosinha e um rosa choque mesmo já mais vibrante depois também pus aqui os kits da Benefit de Natal que eles fizeram kits de Natal maravilhosos e eu adoro a Benefit portanto isto até até se torna difícil para mim escolher especificamente destaltou-me muito a atenção o Bad Girl to the Bone que é R$35,90 e traz um mini hula bronzer que é um produto que eu amo e tenho há anos o Pore Fashion que é tipo dos melhores primers para reduzir o tamanho dos pores e uma Bad Girl Bank que é das melhores máscaras de pestanas de sempre e a minha favorita da Benefit em full size portanto R$35,90 eu acho que é um tamanho de preço super razoável e depois para quem quer literalmente todos os produtos de sobrancelhas de sempre tem um que é R$65,90 que é um bocadinho mais puxadote mas que traz tipo 1, 2, 3, 4, 5 produtos de sobrancelhas da Benefit que são na verdade são os melhores produtos da Benefit e são os melhores produtos de sobrancelhas na minha opinião que há no mercado por fim tem aqui um kit aliás todos os kits nude da Uda Beauty e as são maravilhosas a Uda Beauty tem uns kits na Sephora portanto são ornamentos de Natal a 30€ que traz uma paleta full size tamanho real e um mini batom líquido matte a paleta custa sozinha só se comprarem a paleta custa R$29,90 portanto vocês por mais de 10 centimos traz tipo a caixinha para vocês porem como ornamento ou darem à pessoa que receber obviamente como prenda vou pôr como ornamento na árvore e ainda recebe um mini liquid lipstick que eu achei giro pronto especificamente eu gosto do Nude Rich Set que é com a paleta Nude Rich que é a minha favorita destas três mas vocês também têm com a Nude Medium e com a Nude Light pronto ok por fim tenho um kit mais uma vez do segmento Sephora Favorites que é Cofres Superstars que eu acho que é dos cofres Sephora portanto marca Sephora quando faz aqueles cofres tipo calendários do advento cofres favoritos etc que eu acho que é o que está mais interessante isto custa 55,90€ e traz uma catrefada de produtos bestsellers maravilhosos da marca tudo produtos maravilhosos tudo produtos bestsellers e na verdade por 55,90€ eu achei que este kit estava este cofres cofres que oferei kit superstars é dos mais interessantes da Sephora e acho que pelos 55,90€ está aqui espetacular vocês têm produtos de skincare tratamento corpo acessórios tudo marcas maravilhosas produtos maravilhosos super famosos e conceituados principalmente para aquela pessoa que adora produtos de beleza e beauty skincare makeup etc isto é um kit espetacular e pronto é este vídeo espero que tenham gostado ficaram aqui mais algumas das minhas sugestões neste caso todas acima dos 25€ aliás a maior parte delas é acima dos 30, 40, 50 bem o céu é o limite obviamente eu poderia fazer obviamente um vídeo destes consultores acima dos 100€ mas vocês deem também larga da sua imaginação e vejam também analisem a pessoa que querem oferecer e tentem principalmente eu gosto muito de oferecer prendas mas eu gosto principalmente de oferecer coisas não por serem caras mas coisas que sejam que eu sei que a pessoa vai desfrutar e gostar muito portanto sejam prendas de 10€ ou prendas de 100€ desde que seja uma coisa que eu olho para a coisa e penso esta pessoa vai gostar imenso disto ou esta pessoa vai ficar genuinamente feliz eu acho que é pronto obviamente vamos tentar não ser extremamente consumistas nesta altura do ano que puxa ao extremo o consumismo mas pronto assim em termos de este vídeo é obviamente consumista mas em termos de consumismo que é B vejam a analisa o que é que a pessoa gosta e espero que algumas destas sugestões vos tenham ajudado pelo menos dado ideias espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam também de me deixar obviamente as vossas sugestões em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e não se esqueçam de ver